Ezequiel capítulo 13 versículos 2 e 3 diz assim Filho do homem, profetize contra os profetas de Israel que estão profetizando agora. Diga àqueles que estão profetizando pela sua própria imaginação, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor, ai dos profetas tolos que seguem o seu próprio espírito e não viram nada. E o versículo 6 diz assim A profecia é uma mensagem enviada por Deus para alguém ou para a igreja, através de um mensageiro ou de um profeta. A mensagem profética pode ser uma advertência, uma previsão sobre o futuro, um conselho, etc. O problema é que hoje em dia vemos muitas pessoas nas igrejas evangélicas afirmando com toda segurança Deus me falou isso, Deus me falou aquilo, porque muitos pregadores não tem receio em dizer, o Senhor mandou dizer. Falam coisas absurdas em nome de Deus quando Deus não mandou falar, sem se preocupar com as consequências. Isso quando não manipulam pessoas humildes através de falsas profecias. A quantidade de revelações hoje em dia é muito grande, enquanto que na Bíblia as profecias só eram dadas em situações especiais. Hoje a profecia para tudo virou algo banal. As profecias são praticamente dirigidas para situações particulares da vida das pessoas. É o novo emprego que elas vão ter, com quem vão se casar, a porta que Deus vai abrir, a chave da vitória que Deus está colocando nas mãos, etc. A maior parte dessas profecias não se cumpre. Quando uma profecia é real, ela sempre acontece. Infelizmente, o povo de Deus tem ido atrás de revelações e profecias e recebem as falsas profecias como se fossem verdadeiras. Isso pode gerar confusão espiritual, decisões erradas, decepção com Deus e outras consequências. Por exemplo, uma moça recebeu uma palavra de que se casaria com um determinado rapaz. O tempo foi passando e nada de haver nenhum tipo de aproximação entre os dois. Mas ela estava certa de que aquela palavra era de Deus e ficou esperando. Os anos se passaram e o rapaz se casou com outra moça. A irmã que recebeu a profecia ficou frustrada com o sentimento de ter sido enganada e até mesmo de inveja por ver que o jovem estava feliz com outra pessoa. Quando você receber uma palavra que se diz profética, peça que Deus confirme de outra maneira. Temos vários exemplos de pessoas que fizeram isso na Bíblia. Deus não quer que você fique no engano. Não viva em função de uma profecia que você nem sabe se é de Deus. As pessoas que ministram nas igrejas deveriam ter mais cuidado com essas coisas. Pois uma palavra pode determinar o futuro de alguém e atrapalhar a sua vida espiritual e material. No capítulo 12, da primeira carta aos Coríntios, Paulo fala sobre o dom de profecia. Portanto, ele existe sim. Mas Jesus nos disse para tomar cuidado com os falsos profetas. Quando você ouvir, Deus manda te dizer, ou assim diz o Senhor, tome muito cuidado. Se o que for dito testificar no seu coração, peça a Deus que confirme. E que a confirmação venha de outro jeito, para que você tenha segurança. Jesus disse que suas ovelhas ouvem a sua voz e o conhecem. Eu quero orar por você. Senhor, eu oro por aquelas pessoas que estão vivendo no engano, por causa de uma falsa profecia que foi liberada para ela, em nome de Deus. Que hoje ela possa ter o discernimento necessário para julgar essa profecia à luz da palavra. Que o Espírito Santo faça com que essa pessoa tome as decisões corretas, e não viva em função de uma palavra que não veio da boca de Deus. Mas que ela busque crescer na graça e no conhecimento, para que se torne mais íntima do Senhor, e saiba discernir a sua voz. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira, e esse foi mais um Minuto com Deus.